Jesus, meu Jesus, sertanejo Presença maior, minha crença Nestas terras sem ninguém Silêncio na serra, nos cantos Ai desencanto que a gente tem E o vento que sopra, ressoa Ai sequidão que traz, desolação Oh, Jesus, razão Tão como sertanejo Que entende até de precisão De sol vou sofrer, vou morrer E as pedras resplandem a dureza A pobreza deste chão João, menino, um destino Ai nordestino de arrivação Cenário de dor e calvário Ai muda a face desta aprovação Oh, Jesus, razão Tão sertanejo Que entende até de precisão Do céu há de vir solução Na terra a semente agoniza Preconiza solidão E a tarde que arde E a tarde que arde Acompanha Ai tanta sanha De maldição Aqui Aqui Vou ficar Vou rezar Ai vou amar a minha Geração Oh, Jesus, razão Tão sertanejo Tão sertanejo Que entende até de precisão